Música 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 Tem corrido muito bem, a adesão tem sido muito boa, também o feedback por parte dos clientes também tem sido bom e estamos contentes por realmente também conseguirmos responder de forma bastante positiva a este grande desafio que é termos aqui um stand. Obviamente uma instituição com uma fortíssima presença a nível do concelho, não é? É muito importante marcarmos presença neste tipo de feveira e neste tipo de evento. Ou seja, o principal objetivo para nós nos termos inscritos nesta outra grande aventura é realmente o facto de estarmos a construir uma nova casa de convívio e os fundos são realmente precisos e necessários para bem investir neste grande projeto. Música No mundo do artesanato é o boca a boca e é o ver aquilo que se faz. E para nós nos mostrarmos tem que ser eventos como a festa da Pampilhosa e outros similares mas só assim é que vamos a conhecer o nosso trabalho. Porque se nós não temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, as pessoas também não conhecem. Música Mas são coisas todas feitas por mim e já tenho este projeto há uns 10 anos. O material que eu utilizo é de tecidos, portanto tecidos de algodão, 100% de algodão, portanto o utilizo também para os efeitos de Natal, as bolas de isopor, depois faço o pato de suerro em tecido. O artesanato tem o seu mundo próprio e todas as pessoas o valorizam. Mas temos cá o nosso cantinho, o cantinho da Sousa. Música 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 É sempre bom porque nós só fazemos a nossa concentração em julho e depois temos a chapa amarela e foi um evento mais que fizemos para conseguir engariar mais qualquer coisa. O que interessa é que nós mais uma vez, creio, conseguimos responder ao répte que nos foi lançado e servirmos a comunidade, que é sempre o principal objetivo de uma associação humanitária. Música Música Foi fluindo sempre, tivemos sempre pessoas para comer, as pessoas agradáveis, simpáticas, sempre gente que correu bem. Uma das pessoas que tem aqui tira qualquer proveito de todo o trabalho que tem durante 4 ou 5 dias. Todos têm família, todos têm filhos, todos têm terras de cultivo, todas têm outra vida que não esta. Quero deixar um muito obrigado a todos os que colaboraram aqui na Tosquinha dos Angões, todos. Foram incansáveis, é um obrigado que acho que é pouco. Música